Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador B e hoje nós temos um teste competitivo porque eu quero ver se eu consigo fazer o Greatest Rafael ser bom. Então aqui nós temos o Greatest Rafael e liga o Bearing Mobiles, que é um combo bem alto que vai tentar se aproveitar dessa parte mais lisa do Rafael aqui embaixo com o rolamento do Bearing Mobiles para poder ser um combo interessante para resistência em mesmo giro e em giro oposto. E aí para isso ele vai enfrentar 4 combos, 2 de ataque, 2 de resistência, 2 de giro oposto e 2 de mesmo giro. Para resistência em mesmo giro nós temos o Wind Lucifer e liga o Bearing Drift 6. A resistência em giro oposto vai ficar por conta do Vanish Helios, Over Bearing Dash 3. Para atacar em mesmo giro nós temos o Xiphoid Excalibur Moon Hunter 1. E para o ataque de giro oposto nós temos o Guilty Longinus Spread Dash Quick Dash 2. Então bora para as batalhas todas até que 10 pontos. Então vamos começar aí vendo se o Rafael vai aguentar alguns ataques em mesmo giro do Xiphoid. O Xiphoid aí com ataques muito fortes, o Rafael consegue se manter dentro da arena por um tempo, mas acaba tomando um Critical Hit do Excalibur que está com a sua espada estendida e faz 1 a 0. E lá de novo o Rafael tentando resistir ao golpe para o Xiphoid. Hunter começa a acelerar aí, correndo ao redor da arena. O Excalibur está um pouco desequilibrado, deve ter ativado a soma equilíbrio, 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 deve ter ativado a soma equilíbrio. Olha que perigo, então nós temos 2 a 1 para o Rafael. Mais uma vez o desafio do Rafael vai se aguentar os ataques do Xiphoid Excalibur. O Excalibur consegue uma sequência de ataques bem mais fortes agora, o Rafael quase sai da arena, consegue voltar, parece que ele está conseguindo se manter aí bem vivo. E ele ganha por pouco na resistência fazendo 3 a 1. Continuando com os testes em mesmo giro, a hora de enfrentar o Wind Lucifer, bora lá. Aquele esquema, né, quem ganha a batalha é lançado primeiro na rodada seguinte. Parece que o Rafael está desequilibrando um pouquinho, está querendo começar a tombar, isso não é uma coisa boa para ele. E aí o Wind está na vantagem e ganha 1 a 0. Seguimos com o Wind, outra Greatest. O Greatest vai para quase um stall aí com o seu Baron Nobius, agora volta para disputar o centro da arena. Vamos ver se esse combo um pouquinho mais alto consegue usar a parte mais arredondada do Greatest Rafael para rivalizar com o Wind, que é um dos melhores layers de resistência do jogo. O Rafael está conseguindo disputar até que bem, está se mantendo de pé, mas ele dá indícios de que está perdendo a estabilidade e está começando a inclinar. O Wind também está um pouco torto, mas ele mantém o seu giro por mais tempo e acaba ganhando 2 a 0. Mais uma vez o Wind é lançado primeiro e o Rafael vai no local. O Baron Nobius começa aquele stall estranho mais uma vez e demora a chegar ao centro para disputar na resistência. Aqui o Rafael parece que já perdeu um pouquinho da sua energia e está balançando bastante. Quando o Wind inclinou demais, parece que ele deu umas acaspadas e quando o Wind toca nas suas asas e desiste, acaba perdendo. Temos um 3 a 0. Agora vamos lançar o Rafael fraco, porque essa vai ser uma batalha de giro oposto. O que já abre com um K ou 1 a 0. Mais uma vez o Rafael seria lançado fraco, afinal é essa estratégia padrão. Compre o Beauty. Compre o Beauty. Não é que o Beauty consegue um Burst? Está aí uma coisa que eu não esperava. Temos então um 3 a 0. Agora o Rafael tem mais uma chance de ganhar nesse vídeo enfrentando o Vanish Helios. Agora é uma batalha de resistência em giro oposto. Nessas batalhas a gente tende a ter uma consistência maior, porque os bens vão disputar pelo LNG, a gente não tem tanto impacto. Elas tendem a ser mais de resistência. E o Rafael, eu considero que a melhor coisa que ele faz é resistência em giro oposto. E espero que esse vídeo ajude a comprovar isso. Vamos lá. 1 a 0 para o Rafael. Mais uma vez o lançamento médio para fraco com o Rafael e o Vanish quase prendendo o lançador. E nós temos o lançamento fraco com o Vanish também. O Rafael é um pouco mais alto, é bem arredondado, consegue se estabilizar, redistribui o seu peso graças às asas. Então ele tem uma certa vantagem na questão do equilíbrio, de conseguir se manter de pé durante as batalhas, especialmente quando está em giro oposto. O Illegal distribui o seu peso mais para fora e o Baron Mobius ajuda a manter a resistência. Mas ele acaba perdendo essa rodada, então 1 a 1. O Vanish foi lançado forte. E o Rafael também lançado forte. Um pouco mais de contato nessa partida, dá para ver que o Vanish tem mais energia. E o Rafael está aí mantendo o seu giro levemente, aos pouquinhos erguendo suas asas. Disputando toda essa energia com o Vanish, a gente vê o quão longe ele consegue ir. Então indo para a resistência. Dessa vez o Rafael ganha bem claramente 2 a 1. Mais uma vez fazendo um lançamento forte. O Vanish ótimo, esse absorvente impacto graças a sua camada de borracha ao redor da Blade. E o Vanish tenta disputar o centro da arena. Porque essa é a grande chance que ele tem de ganhar aqui, é tentar girar por mais tempo graças ao Elendinho. Vamos ver se ele realmente vai conseguir. E na resistência nós teremos... Rafael 3 a 1 E esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. O Quarkest Rafael One Layer é interessante. Ele tem bastante recuo nas suas pontas, mas uma superfície bem lisa. Se você for ver aqui na parte de baixo. Infelizmente, a distribuição de peso dele pode não ser muito boa. E o fato de ele não ter um modo low, também acaba prejudicando um pouquinho a performance em algumas batalhas. No final ele também tem uma fraqueza bem grande nessas asas aqui. Porque quando ele inclina, seu oponente bate nas asas e elas estão abertas. Ele perde muita energia e acaba tombando. Então essas acabam sendo várias fraquezas que o Rafael tem nas suas partidas. No final, é um beverage que eu gosto bastante, eu acho muito bonito. Mas ele não é tão bom assim para competições. Talvez em algum outro combo ele consiga ver algum uso. Aqui ele até que conseguiu segurar bem alguns ataques do Ziphoid. Mas eu acho que numa baquinha de testes um pouco maior, o Ziphoid teria levado a melhor. E também contra o Venet, que é a especialidade dele. Na minha opinião, o Rafael brilha muito na resistência em giro oposto. Mas quando ele enfrenta outros tipos de combo, aí acaba sendo um pouco prejudicado. Eu quero saber a sua opinião, então deixa aí nos comentários o que você achou desse Beyblade aqui. E já que você vai estar nos comentários, não se esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os futuros vídeos que saem todos os dias às nove e meia da manhã. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se fala numa próxima, quem sabe? Até mais!